Em nome do Sr. Prefeito Municipal, Roberto Pente Moura, saúde a todos os integrantes da mesa e aos presentes. Esta noite, plena de significado para nós, para a nossa Escola Municipal de Ensino Fundamental do Irmão de Jovem, pode ser recebida em duas palavras tão singelas quanto em temática. Agradecimento e alegria. Começamos pelo agradecimento. Um grande apóstolo, como o outro disse, nenhum entender é mais importante do que a gratidão. No dia em que comemoramos 25 anos de existência, queremos agradecer a todos que lidaram esse caminho conosco. Nos bons e nos maus momentos, na prosperidade e na dificuldade. E eu passei-nos com a unidade própria daqueles que têm a consciência de que nada, absolutamente nada, se constrói sozinho, se dando em parceria, em conjunto com o próximo, com o sinergia e o espírito coletivo. Nenhum sentido faria ou teria a comemoração sem a presença de todos e de cada um de um particular. Somos profundamente gratos a todos, sem exceção. Mas a nossa convicção é de que uma escola se tem de forma, tem de forma moderna, tem de forma mais indispensável. Seu quadro é professores, seus alunos, a equipe diretiva e a comunidade. A esses, queremos dizer, com as suas defesa do reconhecimento, muito obrigada. Como dizia a poeta do irmão Horácio, as adversidades esperam em nós, caras e dadas, em circunstâncias favoráveis, e significado a visitas. Somos por isso, graças a Deus, que nos concede força, serenidade e perseverança para superar as dificuldades e continuar com a agenda do caminho. No caminho, nós vamos saber se o que você faz caminhando. Há os que deixam de um tempo, os que esperam que o mundo muda e os que procuram a justiça das delas. Diante do caminho, traz-se já na educação desta escola, podemos dizer que preferimos um terceiro caminho, reorientando as nossas estratégias, reclamejando as nossas ações, na pré-crissão, continuamente, a gestão de sobrado, nos cantando ao longo de nós somos. Senhoras e senhores, não desejamos que nos falamos, mais do que eu já fizemos, mas não podemos nos juntar a dizer mais algumas palavras, a respeito de outro sentimento que nos anima nesta noite de festa, a alegria. Shakespeare dizia certa vez, soubemos demasiado pelo povo que nos falta e alegramos-nos pouco pelo fundo deles. Ao voltar para o que disseram da cultura inglês, queremos, nessa noite de celebração, dizer que temos muitas e muitas razões para estarmos felizes. Falando, falando de felicidade, que é a alegria do meu, completa e intuticional, de poder estar no meu verão e compartilhando nossa alegria com cada um de vocês, aqueles que entendem com os nossos mais presentes a agradecimentos. Em nome da Escola Municipal, ensino do Lano Pau, em nome da Jalene, e mais uma vez, muito obrigada. Agradecimentos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto